Livro de Gênesis, capítulo 7. Nós vamos ver aqui um relato sobre o dilúvio, onde Deus vai exercer o seu juízo através do derramar das muitas águas. Então, aqui é uma continuação do capítulo 6, onde esse 7 específico vem enfatizando os temas de julgamento, obediência e salvação. O texto já começa falando para a gente assim, então o Senhor ordenou a Noé. A gente vê Deus ordenando que Noé tenha uma iniciativa. Ele fala com ele assim, ó, entra você na arca com toda a sua família, porque você é o único justo que eu observo diante de mim no meio dessa geração. Então, a gente vê que, por mais que existisse muita gente na Terra, a Bíblia não me relata qualquer número, mas a gente vê um relato de gerações e gerações sendo omitido para a gente a numeração de mulheres, que a gente sabe que era um número muito grande. Então, aqui tinha muita gente na Terra. E fala que somente ele foi achado justo. E pela misericórdia de Deus e por causa da criação boa que Noé deu aos seus filhos, eles também tiveram oportunidade de serem resgatados com o Noé. A gente vê alguns relatos extra-bíblicos falando também desse grande acontecimento que houve, que é o dilúvio. Outras culturas, outros povos que falam a respeito dessa história de apenas uma família que foi salva de um grande evento fluvial que tomou conta de toda a Terra. Então, o que a gente sabe? Que os povos antigos, eles se espelhavam em ouvir histórias e continuar narrando. Por mais que Moisés ainda não tivesse escrito o Pentateuco e diversas outras passagens da Bíblia, esses fatos históricos, eles eram espalhados de boca a boca. Ou a gente acredita que somente depois que Moisés escreveu que essas histórias foram relatadas? De forma alguma. Quando Noé entrou na arca com toda a sua família, posteriormente, depois do dilúvio, que eles desceram e povoaram a Terra, essa história foi propagada de boca a boca. E com toda certeza, todos os habitantes ficaram sabendo dela posteriormente. Ah, o meu avô era o Noé. Ah, o meu tataravô era o Noé. Ah, eu sou antepassado de Cã, de Senha e de Jafé. Então, é óbvio que as pessoas iam continuar relatando essas histórias, porque elas tinham um grande significado e, com certeza, foi um grande acontecimento. Aí, o 2 fala assim, de todos os animais puros, tomará sete pares. Ah, então aquela historinha de entrar só um casal de cada animal que a gente ouve nos cultos infantis, ou quando a gente é criança, aprende, ou que fica no imaginário popular, que entrou somente um casal de cada animal, ela não é verídica. Nós vemos relatado nas Sagradas Escrituras que o Senhor ordenou que forem colocados sete pares, um macho e sua fêmea, dos animais que não são puros. Tomarás apenas um casal, o macho e a sua fêmea. Tomarás também sete casais de aves de cada espécie, macho e fêmea, a fim de que possa preservá-los na Terra. Considerando o tempo da narrativa, que é longo demais, a gente vê um tempo de aproximadamente a chuva começar a cair na Terra, até a Terra secar totalmente pós-dilúvio, que a gente vai ver no capítulo posterior, a gente tem um tempo de 371 dias. Ou seja, dá para Noé colocar esses animais todos dentro da arca e organizar todas as coisas. A gente vai ver o relato bíblico sobre sistema sacrificial somente mais para frente. Aqui, Deus não tinha ordenado que tivesse sido escrito que ele ia querer certos tipos de sacrifício. Então, pode ser que já fosse ordenado para Noé fazer certos tipos de holocaustos, ou o Senhor, prevendo o que iria acontecer, já sabia que precisaria dessa quantidade específica de animais dentro da arca. Então, o que a gente vê aqui? Uma amplitude quanto à necessidade de não somente mais pares de animais, mas sete pares de cada um daqueles que o Senhor já sabia que era limpo ou que era imundo, que posteriormente ia ser relatado para Moisés também. O animal puro, ele era para sacrifício e para alimentação. E o animal impuro só para sobrevivência dele próprio mesmo, tá? Aí o Senhor continua falando com Moisés, porque daqui a sete dias farei chover sobre a Terra durante quarenta dias e quarenta noites. Esse quarenta aqui a gente vê que é um número muito emblemático dentro das Sagradas Escrituras, porque ele significa plenitude de um tempo especial, um fechamento de um ciclo. Então, ele sempre é relativo à história da redenção do povo de Deus. A gente vai ver esse quarenta no Gênesis 7, 12, números 32, 13, 1 Reis 19, 8 e Mateus 4. Então, são diversas referências para abranger esse mesmo simbolismo. Assim, Noé fez tudo o que o Senhor lhe ordenara, ou seja, uma obediência plena à ordenança de Deus. Noé tinha seiscentos anos quando veio o dilúvio e muitas águas sobre a terra. Aqui é a segunda vez que é mencionada a idade de Noé. Noé com seus filhos e sua mulher, as mulheres dos seus filhos, entraram na arca. Ao total, oito pessoas. E é Noé e sua esposa, mais três filhos e mais três noras, totalizando em oito. Aí, eles todos entraram na arca para ficarem livres das águas do dilúvio. E aconteceu que os casais de animais grandes, puros e impuros, de aves e de todos os animais pequenos que se moviam rente ao chão, olha a importância desse nove aqui, como que esses animais chegaram até Noé. Eles vieram e entraram na arca, exatamente como Deus tinha ordenado. O que mostra para a gente? Muitas vezes a gente imagina que Noé precisou ir atrás de cada animal, ou Deus facilitou a caça. Não, de forma alguma. Do jeito que a arca estava lá parada, esperando, aguardando a chegada de um casal de cada animal e de sete pares daqueles animais que o Senhor tinha ordenado. Então, o serviço de Deus, ele não é meia boca, ele é totalmente completo. A boa obra que Deus começa, ele é fiel e justo para terminá-la. O verso 10 fala assim, passados sete dias, então a gente vê mais uma vez um padre, um padrão de números simbólicos dentro das Sagradas Escrituras, mostrando para a gente aqui a completude, porque o sete, ele é isso, né? Um número de excelência, de completude, de perfeição. Verso 11. No dia em que Noé completou 600 anos, um mês e 17 dias, precisamente neste mesmo dia, todas as fontes das grandes profundezas jorraram e as comportas do céu se romperam. Doze. E a chuva caiu sobre a terra, quarenta dias e quarenta noites. Então, aqui, exatamente com essa data certeira, a gente vê o juízo de Deus chegando sobre a terra, com um acontecimento único, histórico, porque tudo havia sido apenas criado, nada havia sido destruído. E esse momento foi o juízo de Deus sobre a face da terra, trazendo o encerramento de mais um ciclo. Com fontes do grande abismo subindo, abrindo e jorrando água, os oceanos também subiram. Então, não foi somente chuva que caiu do céu. As águas que estavam embaixo da terra também subiram, fazendo assim que a quantidade de água subisse de uma forma muito mais rápida. Treze. Naquele mesmo dia, Noé e seus filhos se encanjam a fé com sua esposa, a senhora Noé, porque a Bíblia não dá nome para ela, né? E as esposas dos seus três filhos entraram na arca. Com eles entraram todos os animais conforme as espécies, todos os animais grandes, selvagens, os rebanhos domésticos, todos os demais seres vivos, pequenos e os que rastejam pelo solo. Assim como todas as criaturas que têm asas, todas as aves e todos os outros animais que voam. Com Noé, abrigaram-se na arca casais de todas as criaturas que tinham fôlego de vida. Os animais que entraram eram um macho e uma fêmea, de tudo o que é considerado vivo, de acordo com o que Deus ordenou a Noé. Então, o Senhor fechou a porta. Todos entraram na arca, Noé, filhos, filhas, animais, esposas, e o próprio Deus fechou a porta. Não foi Noé que puxou a porta com uma cordinha, ou fechou a porta por fora e entrou por uma janela, não. O próprio Deus estava presente nesse momento. E esse fechamento da porta pelo lado de fora é um símbolo de quê? De conclusão, de segurança, o resgate do divino para a vida de Noé. E Deus, mais uma vez, no controle de todas as coisas. Do verso 17 ao verso 24, nós vamos ver a palavra, a frase, prevaleceram as águas, prevaleceram sobre as águas quatro vezes. Por quê? Mostrando que o domínio da água era muito mais forte sobre todas as outras coisas. Essa palavra prevalecer do original hebraico é gabar, que quer dizer aquele que predomina. Então, está trazendo para a gente a ideia de vigor, de força. Alguém ou algo, nesse caso, extremamente poderoso. Verso 19, as muitas águas aumentaram cada vez mais sobre a terra, e as mais altas montanhas que estão sob o céu foram totalmente cobertas. As águas subiram até cerca de sete metros acima das montanhas. Aqui, talvez, se trate de uma palavra hiperbólica, porque sete metros é muita coisa. Eu creio muito na literalidade da palavra de Deus, mas a gente trabalha nesse versículo aqui com a possibilidade de ser uma linguagem de completude, para falar do sete. Como se fosse assim, nossa, mas subiu tanto, quase sete metros de altura. Mas o que está querendo dizer aqui é que cobriu toda a terra, tampou todas as montanhas. Verso 21, acabou então, morreram todos os seres vivos que se movem sobre a face da terra. Aves, animais domésticos, feras, todas as pequenas criaturas que povoam a terra e todos os seres humanos. Morreu tudo. Aqui é uma finitude, o encerrar do julgamento de Deus sobre aquele povo. Imagina a porta fechando, as águas começando a subir e aquele povo arrependido porque não ouviu o missionário Noé. Que além de ser um homem bom, justo, que agradou a Deus, seguiu o que o Senhor ordenara para ele, ele tentou com toda certeza atrair as outras pessoas para que elas pudessem serem salvas. E com certeza eles tinham Noé como louco, porque nunca havia chovido. Como assim vou construir uma grande embarcação porque vai vir muita água? Imagina as localidades que não tinha nenhum riozinho. Como é que ficava? Pensando que ele realmente era doido. E a gente vê aqui essas pessoas perversas sendo punidas pelas mãos do próprio Deus. 23. Assim desapareceram todos os seres que se movem na superfície do solo. Não sobreviveu um só homem. Assim como todos os animais grandes, os animais pequenos que se rastejam pelo chão. A gente tem que lembrar de Mateus 24, 3, que Jesus traz uma afirmação para a gente que nos últimos dias a vida da gente seria semelhante à época que Noé viveu. Então a promiscuidade, a perversidade, a maldade, ela seria de um tamanho que as pessoas, elas ficariam agoniadas de viver. E é isso que nós temos visto nesses dias em que nós vivemos. 24 e último. E a enchente prevaleceu. A palavrinha que eu falei, né? Que ela foi mais forte do que tudo. Sobre a terra durante 150 dias. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto